Música Meu coração muito contente está pois tem o Jesus que é a minha luz Ele é a verdade e também a vida Ele é ó caminho, foi ao céu com luz Sim, Jesus já me salvou, do pecado lhe crescou Tudo devo ao meu Senhor, tudo Ele foi me invadir Agora vivo pra meu Senhor, cantarei louvor ao meu Criador Purificado no sangue estou pois tem o certeza que ao céu eu vou Sim, Jesus já me salvou, do pecado lhe crescou Tudo devo ao meu Senhor, tudo Ele foi me invadir Belas canções de gratulobor cantarei sem fim ao meu Redentor Pois para sempre feliz serei, pois eu posso amado a liberei Sim, Jesus já me salvou, do pecado lhe crescou Tudo devo ao meu Senhor, tudo Ele foi me invadir Sim, Jesus já me salvou, do pecado lhe crescou Tudo devo ao meu Senhor, tudo Ele foi me invadir Sim, Jesus já me salvou, do pecado lhe crescou Tudo devo ao meu Senhor, tudo Ele foi me invadir Recebi a tua triste carta E ao ler, prestei muita atenção Você fala que vive sofrimento É que o mundo é só ilusão Não importa o seu sofrimento Cristo hoje quer dar-te o pensão Não é tarde o arrependimento Onde a tristeza o teu coração Sua vida é uma flor sem perfume Que do galho caiu e murchou Não precisas você ter receio Desde que hoje é teu salvador Que Ele a obra já consumou Junto a Ele feliz eu estou Se a tristeza o meu Senhor Se a tristeza hoje vive ao teu lado Você mesmo foi quem procurou Por favor, não demores amigo Por favor, não demores amigo É melhor você vir mais depressa Jesus Cristo espera você Tudo o que você deixa pra trás Nunca mais tu irás recordar Para sempre viverás feliz É a glória divina alcançar O povo mais espero ser O povo mais espero ser O azul cheio de grande fernou O azul cheio de grande fernou O povo mais espero ter O meu país a minha pátria celestial O povo mais aliverei As ruas de ouro é o rio de cristal O povo mais aliverei O povo mais espero estar Dentro dos muros de Jerusalém Um povo mais aliverei Um povo mais aliverei As ruas de ouro em o rio de cristal Um pouco mais que chegará O dia alegre da restauração Um pouco mais terminarão As longas noites de tribulação Um pouco mais, um pouco mais O dia alegre para os salvos vai chegar Um pouco mais, um pouco mais Cristo glorioso, ó, teu povo vem buscar Música Oh, meu Jesus Quando lutas no caminho eu encontro A tua mão divina vem me ajudar Não temerei Comparado por ti mesmo, meu Jesus Ó, salvador A vitória e a perfeição A vitória e a perfeição A vitória e a perfeição Tua graça e a perfeição Oh, meu Jesus Oh, meu Jesus Que me amarei A vitória e a perfeição Pelo poder de Jesus Oh, meu Jesus Que me amarei Que me amarei Que me amarei Glorioso no céu Glorioso no céu Glorioso no céu despreendor Oh, meu Jesus O teu nome O teu nome docarei O teu nome docarei como em amor Todo poder Te foi entregue, salvador Vê todo ser O joelho O joelho O joelho O joelho Antes de ti se dobrará Quem sou o Senhor Toda língua Deste Ligará Com nossos pés Salvador Que irás tomar Na rocha Que não se pode Amor Oh, meu Jesus Tua graça Quero sempre Taurar Quer que eu vá Nos teus braços Em mim Eu vou Escuta o cantar Divina Um coro De gozo Ideal Cantar letras De sem rival Oh, paz Estes dom de meu Deus Paz Paz, paz, paz Dom precioso dos céus, dom do céu E esteu sai do fim de uma paz É dom do amor de meu Deus Por Cristo na cruz paz raiou A dívida pois nós pagou A paz se afinal se firmou Pra paz do dom de meu Deus Paz, 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 paz Dom precioso dos céus, dom do céu E esteu sai do fim de uma paz É dom do amor de meu Deus Morando em Jesus tenho paz Paz, 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 paz Paz, 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 paz É dom do amor de meu Deus E esteu sai do fim de uma paz É dom do amor de meu Deus O Jesus foi traidor Paz, 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 paz Antes ele estava em oração Estava com ele orando Pedro, Tiago e João Jesus orava ansioso Pedindo dom Pedindo dom em caprichão Meu pai, se tem outro jeito Paz, 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 paz Daí-me uma solução Foi por minha culpa E o meu mestre chorou E o meu mestre chorou Em sua oração Gotas de sangue Gotas de sangue Ele soou Foi entregue Jesus Foi entregue Jesus Nas mãos dos malfeitores Depois que bateram Depois que bateram O zero madeiro E o mestre levou Ele foi chicoteado Ele foi chicoteado Cuspido, empurrado E nada falou Para nos dar salvação Entre dois ladrões Jesus Jesus respirou Foi por minha culpa Foi por minha culpa E o meu mestre chorou Foi por minha culpa Em sua oração Gotas de sangue Ele soou Ele soou O Senhor O Senhor Vaguei Volto agora ao lar Veretas Más Eu palmei Ó Deus Volto ao lar Volto ao lar Volto ao lar Volto ao lar Não há mais vagar Abre os braços Abre os braços Deus de amor Volto ao lar Ai Senhor Senhor Seu sangue puro Me é mistério Volto agora ao lar Ao neve Ao neve Puro Ao paz E ser Ó Deus Volto ao lar Volto ao lar Volto ao lar Volto ao lar Não há mais vagar Abre os braços Deus de amor Volto ao lar Senhor Música Amém. 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 Ele te dá a vida eterna, Jesus te governa o seu coração. Ele te dá a vida eterna, Jesus te governa o seu coração. O meu coração está gravado o nome que eu tanto quero. Este nome é Jesus, que por mim morreu na cruz. Eu te adoro, meu Jesus, sempre hei de te adorar. Como posso te esquecer, longe de ti não vejo amanhecer. Joia tão cara, preciosa pra mim. Este amor de Jesus é sem fim, tesouro precioso é meu Redentor. E comigo este mediador fica bem junto de mim, meu Senhor. Eu quero sentir o teu grande calor. Vou caminhando contigo, Jesus. Quero aceitar esta gloriosa luz. Anos atrás eu era bem triste, não tinha alegria. Anos atrás eu era bem triste, não tinha alegria no meu coração. O que você ganha, Jesus. Eu quero sentir o teu grande calor. Eu quero sentir o teu grande calor, você pode ir à tua feliz.